Até o fim da tarde dessa sexta, foram registrados 36 milímetros de chuva. A previsão para este mês é de precipitações abaixo da média histórica, que costuma ser de 152 milímetros. A explicação é o fenômeno Laninha. No mês de outubro, ele chove 152 milímetros, a média histórica. Isso desde os nossos registros, fazendo uma média de 1976, 152. Só que para este ano em específico, está prevista chuva abaixo da normal climatológica, como aconteceu em setembro, em agosto, em julho. Todos os meses têm sido abaixo da média, por causa do fenômeno Laninha, que está ativo, que ele provoca menos chuva aqui na nossa região. Então, é esperado menos chuva, mais períodos de estiagem durante a primavera. O déficit hídrico nos solos está estimado em 80 milímetros e deve ser recuperado neste final de semana, quando existe a previsão de mais chuvas para a região. Já em relação aos rios e mananciais, a recuperação do déficit deve levar anos. O déficit hídrico do solo com relação à agricultura, nós estamos em torno de 80 milímetros. Isso, eu acho que deve se recuperar nesse fim de semana. É esperado bastante chuva para esse fim de semana. E ao longo dos próximos 15 dias, tem uma previsão de bastante instabilidade, vários dias com chuva. Então, isso deve dar uma boa amenizada com relação à agricultura. Agora, com relação aos mananciais hídricos que estão baixos, rios, os lagos, isso é muito longo prazo. Vai dar uma aliviada nessa questão. Só que, para repor isso, que a chuva que está faltando desde 2019, que ano a ano, mês a mês, tem chovido menos, isso vai em um longo prazo para recuperar. As chuvas são fundamentais para a qualidade de vida da população. Limpam a atmosfera, diminuem a poluição e melhoram a respiração. No campo, ajudam na germinação das sementes e no desenvolvimento das plantas. Com a tendência de chuva abaixo da média e longos períodos de estiagem, que devem se manter ao longo da primavera, a expectativa é de diminuição da produtividade nas lavouras. Para o campo, a chuva é super importante para a germinação das sementes, para o desenvolvimento das plantas, para o crescimento e para a produtividade. Realmente, essa falta de chuva que está prevista, essa chuva abaixo da normal climatológica, ou muitos períodos com estiagem prolongada, deve provocar uma má germinação das sementes e pode ter até quebra de produtividade.